Continuando a nossa aula sobre introdução ao Novo Testamento, o Império Romano foi fantástico. O Império Romano teve vários aspectos, positivo e negativo, mas o Império foi fantástico. Ele dominou todo o mundo de então, com exceção da Índia e de outros lugares, mas o Império Romano colocou ordem no mundo da época, teve seus defeitos, mas teve muitas qualidades que facilitou para o cristão. Paulo fundou muitíssimas igrejas utilizando as estradas que os romanos fizeram como vias. Além da segurança que as estradas ofereciam, era justamente o que Paulo queria, estradas para ir para um destino. E esse destino era fundar igrejas. Paulo, com certeza, foi o apóstolo que mais trabalhou do Novo Testamento. Todo Pedro não chegou nem aos pés de Paulo. Paulo realmente foi muito agressivo no sentido de fundar a igreja, ele trabalhou mais do que todos eles. Não estou dizendo que ele é o maior, mas que ele trabalhou, muito trabalhou, se dedicou completamente. Na época do Novo Testamento, Israel foi destruído no ano 70 pelo Imperador Tito. E não ficou pedra sobre pedra. O Imperador Tito fez um cerco a Jerusalém e esse cerco durou alguns meses. Ele deixou o povo lá, nem entrava ninguém e nem saía ninguém. Com isso, o povo ficou com muita fome. Houve um enfraquecimento da população dos judeus, dos soldados que estavam lá, cercados nos muros de Israel. E o Imperador Tito, do lado de fora, com a sua tropa. A tropa, pelo outro lado, ficava ansiosa para atacar aquela cidade. E o Imperador Tito, não, desde há um tempo. Alguns meses passaram, meses se passaram, e o Imperador Tito dando essa trégua de fome para Israel. Mano, chegou a hora, os romanos atacaram e massacraram todo mundo de Israel. Foi sangue na canela. Inclusive, alguns dizem que essa frase surgiu daí. Eles mataram todos, estavam todos com muita fome, muito fracos. E isso facilitou para o exército do Imperador Tito, que destruiu a cidade. Dentro da cidade, o Imperador quis o ouro do templo. Que existia muito ouro em cima, no teto do templo. E o Imperador queria esse ouro. E mandou encher o templo de madeira, de paus, para tocar fogo. A tal ponto que esse ouro, derretendo, cairia no chão e ele pegaria o ouro. Então, eles fizeram isso. Passaram semanas enchendo o templo de lenha, de paus, de árvores. E tocaram fogo. E o fogo foi terrível. Então, o ouro derreteu. Só que, quando o ouro derreteu, vejam bem que interessante essa história de Israel. O ouro derreteu e se filtrou nas paredes do templo, indo para o alicerce do templo. Quando o fogo parou, o Imperador Tito procurou o ouro. Tinha pouquíssimo ouro entre as cinzas. Cadê o ouro que estava aqui em cima? Alguém disse, escorreu pelas brechas das paredes e desceu para o alicerce. Então, o Imperador deu a ordem, arranquem pedra, todas as pedras do alicerce. E daí se cumpriu o que o Senhor Jesus Cristo disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja arrancada. Olha, arrancaram tudo atrás do ouro. Do ouro do templo. Se cumpriu o que Jesus falou. Jerusalém, depois da destruição do Imperador Tito, no ano 70, ficou deserta por muitos anos. Ficou cheio de mendigos e pobres, coitados, que ficaram por ali moribundos, que não ofereciam perigo ao Imperador Tito. Com isso, Israel ficou deserta. E se cumpriu novamente o que o Senhor Jesus Cristo falou. Vossa casa ficará deserta. Não que Jesus Cristo queria que aquilo acontecesse. Mas Jesus Cristo viu que aquilo iria acontecer. E a casa de Israel ficou deserta. Para você que é aluno do Seminário Teológico Luz Online, fica essa observação. Aqueles lugares que o Cabadinho diz, olha, Jesus sentou aqui. Jesus tomou banho ali. Jesus foi batizado acolá. São todos lugares fictícios. Supomos, acreditamos. Acreditamos. Aquilo ali são coisas para impressionar turistas e ganhar muito dinheiro. Porque eles ganham muito dinheiro. A sorte do judaísmo é o cristianismo. Se o judaísmo continuar sendo só ele, só, e não tivesse surgido o cristianismo, ele já tinha sido engolido pelas forças que são contra o judaísmo. O cristianismo tem dado base ao judaísmo, tanto com o turista, como a política do mundo apoia Israel. Então, aquele lugar, esse túmulo aqui, Jesus Cristo foi sepultado ali. Aquilo é dedução. Não temos a certeza se Jesus foi sepultado ali. Aquilo é algo que alguém deduziu. Porque muitos túmulos havia na região. Passou centenas de anos. Deserta a casa de Israel. Não foi um ano e dois anos, não. Então, foi muitos anos, muitas gerações, aquele lugar ficou deserto. Ninguém queria morar mais naquela região. E por aí os judeus se espalharam pelo mundo. E aquela região de Israel, depois uma família, veio outra, perdida, que muitas vezes não sabia a questão de história, não sabia de nada. Então, essa questão dos lugares sagrados, são uma questão mais de deduções, tanto da igreja católica, como do próprio judaísmo. Os hebreus querem ganhar um dinheirinho dos turistas. E para isso tem que ter o lugar onde Jesus sentou. O lugar onde Jesus se levantou. O lugar onde Jesus cuspiu. O lugar onde... Tem alguns lugares que temos a certeza que foi lá. Outros são deduções. O apóstolo Paulo era misto. Ele era romano, tinha descendência romana e tinha descendência judia. Ele tinha mãe judia e pai romano. Ou, ao contrário, tudo indica que ele tinha pai romano, para ter uma nacionalidade romana. Todo o Testamento, todo o Novo Testamento foi escrito no grego koinê, que foi a língua que os romanos colocaram para ser. A língua grego koinê. Que era como se fosse um inglês, muito mais do que um inglês. Quase todo mundo falava o grego koinê. Todo mundo dominado pelos romanos. O livro, os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koinê, com exceção de Mateus, que foi escrito em aramaico. Aí você vai ver mais adiante nas outras aulas, que às vezes a língua hebraica, às vezes a língua aramaica é chamada de hebraica, porque é a língua dos hebreus também. E aí há uma confusãozinha, mas na época de Jesus se falava aramaico. E o livro de Mateus foi escrito em aramaico. O cano do Novo Testamento levou em conta a proximidade dos escritores das cartas. Ou seja, a proximidade dos escritores das cartas com Jesus. Porque existia centenas de livros, e esses livros, muitos deles foram rejeitados, porque não sabiam quem era o escritor. Com exceção do livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi o último livro escrito, colocado no cano da Bíblia, porque ele não tem autor certo. O autor do livro de Hebreus, ninguém sabe, deduzimos que é Paulo, mas não existe nenhuma citação de nenhum amigo de Paulo, não existe a citação do próprio apóstolo Paulo se identificando, a carta não tem identificação do autor. Então, nós não sabemos quem realmente foi o autor da carta aos Hebreus. Existiam vários livros, na maioria deles, influenciados pelo gnosticismo, e por isso não entraram na Bíblia. Livros fantasiosos, na maioria desses casos, coloque aí nas suas anotações, esses livros, que não foram canônicos, do Novo Testamento, são apocalípticos, falam sobre destruição, morte e tal. Alguns são fantasiosos, muito demais, e com sabedoria eles foram rejeitados. O gnosticismo, ele abalou a igreja, ele existia muito, guinio, conhecimento, significa conhecimento, e o gnosticismo combateu a igreja desde o início dela, até mais ou menos meados dos anos 500, depois de Cristo. A maioria das igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo trabalhou conosco. Ele foi o apóstolo que mais trabalhou, fundou muitas igrejas. O Novo Testamento, a maioria deles foi escrito por Paulo, e exalta a fé, independente dos rituais judaicos. Não preciso ser hebreu, judeu, para ser salvo, para ser de Deus. Preciso de fé, preciso de obediência, a palavra dele. E isso foi a grande mensagem deixada por Paulo, nas suas cartas, e pelos demais apóstolos também. Que a fé em Deus é quem dá salvação para o homem, e não os rituais e costumes judaicos, que respeitamos, mas são deles, para eles, como circuncisão, festas de lua novas, festas de Pentecostes, e outras festas, que são bonitas, muito maravilhosas, mas são para os judeus. Somos gentios, e apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Vamos plantar? Introdução ao Novo Testamento. Obrigado.